Mata-mata em equipe Arrania Maroc e as desculpas Mata-mata em equipe Onde estão os sufombos? Tem vários deles aqui Recarregando Recarregando aqui Solicitando reconhecimento no meu local Entendido, Vantina AO Reconhecimento online Usando bomba antibunker Bacote de ajuda pronto Volta Trocando o pente Tô recarregando B.A.E. pronto pra mobilizar Tô recarregando Sangue frio ativado Área alvo marcada Fogo liberado Entendido, Sparrow 6 lançando B.A.E. Área perigosa Tô recarregando Tô recarregando A gente acertou Folo 3 E aí E aí E aí E aí Vant aliado online. Mandando bom, Vantypunker. Trocando pente. RECARREGANDO AQUI! ATRAGEM VOCÊ! SINTEX CHEGANDO! RECARREGANDO! Vant aliado na área. Tô recarregando. Soma de entrega marcada. Manda! Entendido. Pacote de ajuda mobilizado na sua marca. Tem um Vanty nosso na área. Drone bomba pronto pra mobilizar. Drone bomba em ação! Drone bomba pronto pra ação. Nosso Vanty-R tá ativo. Nenhuma baixa confirmada. Vanty inimigo no ar. Do. É isso? Do. No. Vanty-R. Vanty inimigo no ar. Vanty inimigo no ar. Tô tomando um tiro! Continua na luta! Aliado online! Tô tomando um peixe! Ataque de mordeiro inimigo perto de você! Bante de mordeiro para mobilizar! Recarregando aqui! A moto e a luta aguardando! B.A.S.A.V. se aproximando! Juntos estando fogo de reconhecimento! Incentivo! Bante na espação! Bante aliado na área! 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 Recarregando! Preciso de munição! Tô tomando frente! Solicitando apoio aéreo! Alvo marcado! Sparrow 6, Force 3... Vão ter aéreo! Vão ter aéreo! Vão ter aéreo na área! Entendido! Norte noce na área! Muito bom! Drone bomba pronto Drone bomba mobilizado Drone bomba pronto Acertou em cheio Usando bomba antibunker Drone bomba Drone bomba Drone bomba Recarregando aqui! Armando o sonar! Mandando o bom Bunch Bunker! Bunch aliado na área! Bunch inimigo na área! Bunch! Recarregando! Mandando! Trocando o verde! Granada! Usando bombas do Bunch Bunch! C dividido! ... ... Estão recarregando! ... Missão concluída! Ótimo! Droga! Tchau, tchau.